Música Mobilizamos um grande número de técnicos de várias secretarias no sentido de virem para cá, para São Paulo, nos módulos apresentados e o que eu pude perceber desde o primeiro módulo foi uma euforia, um entusiasmo muito grande por parte dos nossos técnicos eleitos para essa finalidade. Eu sou satisfeito, nós queremos agora aumentar a qualificação do nosso pessoal, é um estado pequeno, de um milhão e meio de habitantes e com certeza com essas práticas de gestão responsável servirá de um polo de referência e um modelo para o restante dos estados do nosso Nordeste Brasileiro. Música Eu acho que vocês estão fazendo um esforço extraordinário na capacitação e formação dos líderes do presente e do futuro fazendo uma cultura de conhecimento, de responsabilidade do novo cidadão Eu acho que realmente é um exemplo em que veremos todos os latino-americanos e a mesma comunidade internacional estar reconhecidos do liderazgo que ele tem marcado, dos governadores que tem vindo é uma coisa extraordinária que representa um pouco o espírito do novo Brasil que vocês têm pela frente. Música Nós só conseguimos compreender a vida olhando para trás mas nós só conseguimos viver a vida olhando para frente Então, boa sorte no projeto de vocês espero vocês daqui a um mês e estou torcendo para que vocês continuem trabalhando firme e fundo na mudança de cultura e na realização de projetos importantes na pesquisação Música Música E saio satisfeito e espero que nosso grupo volte para o Estado muita força, muita energia para já já vocês verem a gente na revista Veja Música Música